sofreu para servir, para nos salvar, para nos livrar da morte eterna, então Jesus, ele sendo Deus, ele é servo, ele veio para servir, eu quero ler aqui, Lucas 16, e o versículo 19, diz assim, ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura, e de linha um finíssimo, e havia todos os dias, regalada e esplendidamente, havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, a porta, daquele, e desejava alimentar-se, com as mingalhas, que caíam, da mesa do rico, e os próprios cães, vinham lamber-lhe, as chagas, amém, a gente vê a diferença agora, o rico, e um pobre, mendigo, chamado Lázaro, olha, irmãos, você é crente, eu sou crente, cada um de nós, temos a nossa, a nossa luta, nossas dificuldades, mas, a palavra de Deus, diz que, que aconteceu, que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos, lá para o seio, de Abraão, olha, irmão, ele, eu acho que ele foi em uma carruagem celestial, não é, eita, que maravilha, aquele mendigo, que, vivia, todo sujo, por certo, barbudo, cabeludo, uns trapos, velhos, eram as suas vestes, e ninguém, queria, se aproximar dele, pela sua figura, que ele era, e quem sabe, ele fedia, cheio de chaga, e os cachorros, viam lamber as suas perebas, suas chagas, agora, diga, diga, quem está perto de você, mas, ele era crente, ele dará-se antefácia, irmão, como é, bom, a gente ser crente, e você não é Lázaro, você não é Lázaro, se você fosse Lázaro, você continuava crente, como Lázaro, então, não reclame da vida, não é, irmão? Não murmure, dê graças a Deus, por quê? Você tem casa para morar, Lázaro não tinha, você tem cama para dormir, ele dormia na calçada, no chão, ele tinha um banheiro para tomar banho, olha, ele tinha? Não tinha, mas você tem, você tem um lençol, um travesseiro, aqui ainda tem aquele vento soprando, não é? E ele dormia no relento, a comida dele, ele desejava as mingalhas, quem sabe, se fosse hoje, ele estava procurando no cesto do lixo, tem crente assim hoje, ou não tem? Tem, eu encontrei uma irmã, encontrei uma irmã, e eu vi de longe assim, lá, para o lado de Miguel Arraiza, não tinha aquele hospital, eu fui fazer um serviço lá, uma irmã tão magra, e eu vi que ela era afastada, tinha até uma tatuagem nela, os olhos fundos, magra assim, e ela estava no lixo, e eu tinha vindo de um banquete, do almoço, eu digo um banquete de pobre, chega na mesa assim, bota, escolhe, pede o cardápio, almoça, não é? É bem servido, e saí de lá de barriga, achei, quando eu fui passando, eu vi, no lixo, e eu chorei, a minha alma, senti uma tristeza, uma angústia, disse, meu Deus, eu estou farto, vou indo para o trabalho de volta, e essa mulher está no lixo, magra desse jeito, aí disse, ela olhou para mim assim, desconfiar, e disse, por cá, e assim, Jesus mandou lhe entregar essa importância, disse, obrigado, que Deus abençoe, glória a Deus, e saiu, então irmão, a gente tem muita gente sofrendo aí fora, entende? A gente tem muita gente precisando de uma ajuda, o irmão Júnior sabe que ele já faz esse trabalho, já vim na internet, muita gente, não é irmão? E tem aqueles que se afastaram do convívio da família, aqueles que se deixaram se vencer pelos vícios, pelas drogas, dormem no relento, vivem uma vida molestada, e os demônios esperando ele morrer para levar para o inferno, não é para o céu, e aqui, a gente vê que havia um crente, que ele estava na calçada, daquele rico, e o rico era crente também, viu? Era crente, sim, porque a palavra de Deus diz que, quando o rico, ele estava lá no Hades, ele disse, pai Abraão, então ele era crente, ele cria, ele cria, ele cria e disse assim, manda lá na minha parentela, alguém que leve a mensagem, para eles não virem por sofrimento, que ele está hoje, e a resposta foi essa, lá tem Moisés e os profetas, os profetas, a gente temos compromisso de pregar, de evangelizar, de levar a palavra, não importa quem não queira ouvir o estado de vida que aquela pessoa leve, porque a palavra de Deus Deus é quem faz efeito, essa palavra é poderosa, é uma palavra que, quando ela bate, a pedra se desmancha, quando ela entra, o diabo foge, não é irmão? A palavra de Deus, ela é tão poderosa, que ela traz um alívio momentâneo, olha, de repente assim, sabe o que é uma pessoa, está com uma queimadura no dedo, e botar o dedo no copo d'água bem fria, faz aquele alívio, não é? Assim, é a palavra de Deus, a presença de Deus, ela gera, ela traz paz, alegria, alegria, alegria da salvação, alegria de ter a presença do Espírito Santo em nossa vida. Então, irmão, é muito importante, aí eu tinha separado uma passagem da Bíblia para ler, como culto de Santa Ceia, e Deus me deu essa palavra, ele disse, não leia a respeito de Lázaro, um crente chamado Lázaro, olha, eu não sou Lázaro, mas eu já passei o momento difícil, já chegou o dia de eu não ter um pão para comer, já chegou um dia de eu descer lá de cima daquele morro, e dizer, senhor, a criança vai comer agora de 18 horas, e eu não tenho um centavo, o que é que eu faço? Desça, vai lá para a Avenida Tabajara, fica lá na frente da Igreja Assembleia de Deus. Aí eu fui, cheguei lá, fiquei em pé assim, olha, lá vem onde? O pai disse, meu irmão, é esse Jesus, é esse Jesus, não, é esse Jesus, é essa aí, não, eu fico quieto. Jesus, e a hora vai passando, Jesus, a criança é recém-nascida, não pode ficar com fome, e angústia querendo atacar, e eu em pé, e eu disse, meu Deus, quem vem? Quem é que vem agora? Eu vou lá na frente, ia lá na praça, não tinha praça, depois voltava, eu vou lá para frente, não, Jesus mandou ficar aqui. De a pouco lá vem um irmão, fraco na fé, doente, aí, o irmão, por que isso? Por que que vida é essa? E lá vai, e por que que Deus é esse? Que não sei o quê. Ele lhe dará, de quem me entre a, olha, irmão, enquanto você reclama, tem alguém sofrendo mais do que você. Aí eu parei, escutei, irmão, tenha paciência, irmão, Deus vai te dar vitória, irmão. E eu disse, Jesus, manda ele se embora, para, irmão, vir logo a pessoa que tu vai usar. Aí ele parou assim, diz assim, é, vamos embora, porque, rapaz, foi, peraí, o que que você está fazendo em pé aqui? Isso agora eu digo, porque ele perguntou, Jesus, não, é que Jesus mandou eu descer, e ficar aqui na frente da igreja, porque ele disse que vai passar uma pessoa aqui e vai me ajudar. Ai, irmão, é difícil a gente passar, não é? Tem cada momento na vida do crente. E eu disse, o que é? Eu disse, é que tem uma criança que vai comer agora, e eu não tenho dinheiro para comprar uma bolsa de leite. Aí ele, pior é que eu também não tenho, irmão, e agora, meu Deus, e agora? Ele tomou o meu problema. Ele pegou o problema e tomou para ele. E disse, fica aí, que eu vou ali na carreira. E saiu da carreira. E foi, não sei aonde, lá, mas ele arrumou o dinheiro e comprou. Uma bolsa de leite, uma massa, foi uma bolsa de leite e uma massa. Eu subi o morro. Quando cheguei lá, o relógio estava quase em seis horas, quase. Deus não tarda. Não tarda. E eu cheguei, o papel estava em cima do fogão, e a caixa de fósforo, esperando, viu? É fé. Eu cheguei. Eu mesmo fui fazer, ligeiro. Toma-me um aí e me leva outro para a igreja. Ele chora e dá outro a ele. Fomos para a igreja. Só que ia no caminho, irmão, no caminho para a igreja. Aí o irmão... Irmão, eu vim aqui, irmão, para a gente ir ali para acertar um serviço. Posso não. Mas não tinha nada. Posso não. Por quê? Mas, no instante, vai. Eu estou indo para a igreja agora. Quando eu vou para a igreja, eu não volto. Eu vou para a igreja. Primeiro, porque a palavra de Deus diz assim. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. O reino de Deus é a sua e a minha vida espiritual. O reino de Deus é que nós temos participação, porque temos o Espírito de vida, temos comunhão com o Espírito Santo, temos promessa de vida eterna. E esta vida animal, racional, ela passa e um dia vamos viver eternamente. Então, é por isso, irmão. Aí eu disse, irmão, não posso. E se nós vamos fazer assim, você deixa a sua esposa e as crianças na igreja e você vai comigo e, no instante, você volta. Deixa o palito lá, se quiser, a Bíblia e vai comigo para você voltar logo, porque eu disse que ia levar você. E eu disse assim, eu vou, Jesus, eu vou, Jesus, eu vou, Jesus, eu vou, Jesus, vai. Se ele disser não, não vai. Não é assim, irmão? É muito difícil, mas a gente tem que obedecer a voz. Se Deus mandar você para o deserto, vá para o deserto. Que lá no deserto, ele prepara um banquete para a sua vida. Se ele te mandar para o deserto, mas esse lugar é deserto, é um lugar que não tem nada. Deus vai fazer o deserto crescer, florecer e se tornar uma grande cidade. Eu creio assim. Não é, irmão? Aí, esqueci a hora, né? Aí, eu fui com um irmão, e lá vem um irmão conversando. E eu andando com ele e ele conversando. Conversando. E eu dizia, até agora ele não disse onde é esse serviço. Até agora ele não disse nome de ninguém. E eu parei assim. Já estou ficando intrigado. Por que ele não disse nome de ninguém? Ele nem falou no serviço o que é. Aí, a gente veio lá de Tabajara 4. De pé. Por ali, igreja católica. Desceu. Desceu na rua. Quando chegou ali na frente da assembleia. Aí, tinha um mercado de auxídeos. Ele disse, olha. Vem aqui que eu vou comprar um negócio aqui. Pronto. Do jeito que eu estou. Entrar dentro do mercado, ver tudo. E ficar esperando uma pessoa comprar. E a minha situação de ver que estava. É melhor que eu estivesse na igreja. Não é? Aí, ele pegou um carro. Botou um negócio assim. Olha. Por favor. Três carros aí para mim. Jesus disse, isso é humilhação. Às vezes, a gente precisa ser humilhado. Mas, é na humilhação que vem a exaltação. É no desprezo que você vai contar o que Deus fez depois. É as marcas que vão contar a tua história. Não é assim, irmão? Aí, ele traz o carro aí. Quando eu vinha com o carro. Ele chegou e disse, corta aí um quilo dessa charla. Experimenta aí. Não está boa? Isso é muito desaforo, Jesus. Daqui a pouco, ele virou-se assim. Olha. Sabe uma coisa? Eu não vou fazer mais nada, não. Jesus mandou eu vir aqui. E dá o carro a tu. Para tu enchendo foi eu não. Bota aí o que tu quiser. Aleluia. Hã? Para onde você corria? No leite. Peguei umas três bolsinhas de leite e botei dentro do carro. Fui na massa. Na massa, primeiro. Aí, ele pegou e disse, ah, você é tímido. É para encher o carro. Deus disse que se você, você vai pegar o que você quiser. Encha. Se um carro não der, pegue outro. Você está tímido, eu vou lhe ajudar. Aí, foi lá e veio. Saiu e encheu o carro. Ó, irmão. Deus cuida da tua vida e da... Aí, eu sei que foi uma caixa. Daquelas caixas grandes de leitinho assim, ó. A caixa foi calculada, amarrada. E ele com duas bolsas e uma caixa de ovo pendurado. Aquela de 38. Subiu o morro. Era um barraco, um vão e um banheiro. Somente. A luz veio fraquinha. Aí, eu entrei, eu cheguei e abri a porta. Botei a caixa em cima da cama. As bolsas e cobri com o meu sol. E ele... Vamos embora. Porque eu cheguei do trabalho. E eu fiquei olhando assim. Deus usou um e agora usou o outro, né? Aí, ele olhou. Quando ele disse, sai cedo. Não, calma. Fazer uma oração aqui, irmão. Para agradecer a Deus pela tua vida. Porque Deus te usou. Aí, fiz uma oração com ele. Ele foi embora. E eu fui para a igreja. Para a igreja. Cheguei na igreja. Calado. Quando eu vim da igreja. Aí. Cheguei em casa assim. Eu abri a porta assim. Os meninos entrando. Pequeno. Tudo pequeno. E a irmã foi entrando. Quando ela... Tem alguém dentro de casa. Tem alguém em cima da cama. Puxa. Calma. Sai de aí. Tem alguém dentro. Entrou alguém aqui. Entrou alguém aqui. Aí, eu acendi a luz de dentro. Aí, puxou o lençol assim. Como foi isso? Foi Deus que mandou. Pai e meu irmão. Então. Eu estava. Eu não pensava que ia falar isso hoje aqui. Mas eu. O Senhor me lembrou. O crente Lázaro. Ser crente. Ser agradecido. Se lembre. De Lázaro. Se lembre de Jesus. Quando você tiver um problema. Lembre-se que tem alguém que está sofrendo mais do que você. E que alguém como Lázaro que foi fiel. Ele foi fiel até a morte. Morreu mendigo. Mas lá no livro dos salmos diz assim. Fui moço e agora sou velho. Nunca vi. Um justo. Mendigar o pão. Nem a sua descendência. Não é mais ou menos assim. Que estou bem lembrado todo. E eu um dia estava com fome dentro da igreja. Num círculo de oração. Eu ficava lá de joelho. E eu me sentei. E uma pessoa leu esse versículo. Disse onde era o versículo. De se você está com fome. Se você vive passando necessidade. Então você não é justo. Você tem pecado. Você não é crente. É porque você não se converteu. Disse. Jesus é a tua palavra. E agora? Como é que eu fico? Aí o Espírito Santo me lembrou. Ele disse. Está escrito em tal canto. Assim, assim. Estive fome. Não me desse de comer. Estava nu. Não me vestisse. Estava enfermo. Não me visitasse. Quando Senhor te vimos assim. Quando deixasse de ajudar. Um dos meus pequeninos. A mim me rejeitasse. Aí eu me confortei com a mesma palavra. Porque está escrito. Ninguém pode. Nada. Contra a verdade. A não ser com a própria. Verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Irmãos. Eu acho importante isso que. O que você sofre aqui. Deus vai te consolar. Deus vai te pagar. Mas. Eu preciso dessa palavra. De ser perseverante. Mesmo. No descaso. No desprezo. Na covardia. Você sabia que tem? Tem. Tem. Tem, irmão. Tem pessoas que olham para você. Me despreza. Me maltrata. Mas só tem uma coisa. E quem disse que você foi chamado. Para ser bajulado. Quem? Quem foi que disse isso? Que você nasceu. E foi chamado. Para sentar em uma cadeira de ouro. Ou um. Um bangueio daquele. E ser carregado. Você é um rei, é? Se Jesus soupleu, irmão. Quanto mais eu e você. Venderam Jesus. Quanto mais você. Desprezaram ele. Mas nem por isso ele deixou de ser o filho de Deus. É o salvador. A obra de Deus é assim. A gente está aqui. Olha, eu tenho pago um preço. Com a obra de Deus. Porque fazer a obra de Deus é difícil. Aquele terreno. Que eu estou pagando um terreno. E ganhei, como eu já contei aqui. Dois mil tijolos. Troquei mil para o material. Areia, cimento. O cimento estava ficando duro. E nem fui fazer nada. Porque eu não pude. Está lá. Mil tijolos. Um metro de areia. Deu a cheia. E lá vai. Baixou mais. Tijolos caídos. Arrumei. Jesus não deixou ninguém levar, não. Está aí. E eu converso com Deus. A igreja tem gente lá, irmão. Tem obreiro. Tem um homem jovem, forte. Se você for na igreja sábado, agora tem um culto de missão. Uma festa. Vai lá para vir. Está assim. Chama para ir para o terreno. Não vai. Não pode. Não tem corais. Olha, o povo gosta de festa. Alegoria. Emoção. Não é? Mas Jesus, ele ia para as sinagogas. Os lugares pequenos. Humildes. Não importa. A gente pode ir para um lugar onde bem quis. Pode também. Mas a gente não pode esquecer. que tem alguém que precisa que a gente, você e eu, leve a palavra. Porque o crente, ele aprende a tratar com o rico e com o pobre. Com quem tem, quem não tem. Tanto faz. Eu comi num restaurante de luxo. Entra lá. Olha. Pegou o talher. Eu tenho amigos que são ricos. Tem. Mas nunca piquei nada a eles. Mas também eu já comi numa casa, que o prato era uma lata de doce. E o almoço foi feijão, farinha e pimenta. E eu comi. E achei bom. Oh, glória! Sabe o que importa a tempo na comida? É, não. É Jesus mesmo. A fome é uma necessidade. Porque tem pessoas que têm fome. Mas o método diz assim, se você comer, você morre. E morre. Fica doente. E você não. Você diz assim, eu não tenho hoje, mas se eu tiver amanhã eu como. Eu como, não me faz mal. Jesus manda, faz banquete, eu como. Oh, glória! E é bênção. Não é, irmão? Aí a gente um dia... Eu não quero comer. Hoje eu não quero comer. Hoje eu vou parar um pouquinho. Senão eu vou me acostumar, vou virar uma gula. Não é, irmão? Aí a gente tem que parar um pouquinho. Mas tem dia que você... Come. Satisfaz. Agradece. Agora só não vá tomar Coca-Cola e dormir, viu? Não é? Tente se preparar. E tirar a fraqueza. E dizer, epa, a obra de Deus me espera. E caminha, prega, ora, canta, glória e pica. E onde você passa, Deus vai dizer assim, ali vai o meu serco. Porque quem... Quem considera o crente é Deus. É Deus, viu, irmão? É Deus. Porque você pode também fazer muito e as pessoas nem vêem. Não pode ser assim? Você se esforça tanto e faz. Faça mais. Faça o que Deus mandar. Faça do jeito que Ele disser. Continue fazendo. E se alguém não gostar, não se preocupe. Se alguém não gostar, não se preocupe. Sabe por quê? Porque o teu salário vem do céu. A tua recompensa. Aí Deus vai recompensar. O Senhor vai abençoar. Vai prosperar. Ele vai fazer a medida da abundância. Se põe os vórdãos na tua vida. Não é assim, amados? Glória a Deus. Porque eu fico pensando em Lázaro. Quando Lázaro chegou lá no reino, não é? No seio de Abraão. A gente imagina assim. Acho que... Está tudo bem aí lá. Está, pai Abraão. Então, abençoa. Glória. Serve mais ele e o anjo. E lá vai aquela alegria toda. O rico foi assim, ó. Deus permitiu que ele visse, não foi? Não é que veja. É que Deus permite. Só quem ele permite. E ele viu de longe. Ele desejou chegar lá. Não, esse banquete aqui é santo. Esse banquete é o banquete da consolação. É o lugar do repouso. É o lugar da espera de Jesus quando levar a sua igreja. Aí vai ser o banquete da espera do seio de Abraão. E para nós o maior que as rodas do Cordeiro. Então, aqui a gente só tem guerra, luta. Tem altos e baixos, não é? Altos e baixos. Mas a gente vê que Lázaro, como muitos irmãos. Aqueles irmãos que são mais esquecidos. Eu tenho sempre lembrado de uma irmã que está no hospital. Ela não fala com ninguém. Por isso que eu não fui nem lá. Eu só vou ver ela. Estou orando por ela. Ela já está falando? Não está, não. Chega lá só vendo um brilho. Está lá entubada. Está saindo agora. Não pode. Não pode nem chegar perto dela. Então, eu não vou, Jesus. Para eu sair da lá angustiado. É melhor eu chorar em casa de joelho. De apresentar. Jesus, aquela tua selva. Visita ela lá. Visita, Jesus. Jesus está sustentando ela. Porque do jeito que ela foi, era para ter morrido já, viu? Maria de Pé 15. Está aí já, né? Amém? Então, irmãos. A gente pode deixar na cena? Pode. Vamos ler aqui. Primeiros Coríntios. Capítulo 11. Versículo 23. É uma leitura. Que fala a respeito da Santa Ceia. O apóstolo Paulo, ele diz assim. 11 e 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Ponto vírgula. Primeiro. Paulo não estava lá na ceia. Estava? Não. Mas Jesus ensinou a ele. Não foi como ele ia fazer. A gente não estava lá na ceia. Com Jesus naquela noite. Mas Jesus está aqui. Não é? Então, olha. Por que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Ele tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse. Tomai. Comei. Isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beber, diz. Em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come este pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim como deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente. Come e bebe para a sua própria condenação. Não descer nem no corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não ser condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Até o versículo 33. E esse versículo 31 diz assim. Porque, se nós julgássemos, a quem? A nós mesmos. A gente pode fazer juízo da nossa vida, como está escrito lá em 2 Coríntios, lá no último capítulo. E assim, examinai a vós mesmo, se Cristo está em vós.